Mais um vídeo, eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Seja aí todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, é um prazer muito grande poder trocar essas ideias aqui pelo YouTube com todos vocês. Você que é inscrito do canal, você que ainda não é inscrito, você que está caindo aqui de paraquedas, né? Sejam todos aí bem-vindos. Bom, vamos lá. Vamos falar sério, vamos falar sobre alguns manejos, alguns processos que devem ser abordados com você que quer ensinar os seus pássaros, né pessoal? É importante falar para vocês sobre a idade, né? Existem muitas dúvidas de muitos criadores quanto tempo ou qual a idade correta para começar a ensinar esse filhote a cantar. Olha só pessoal, para começar a nossa conversa, é importante falar para você que o quanto antes, o quanto antes você puder começar a tocar para esse filhote o canto que você quer encartar, mais você pode ter o sucesso, vai ser mais alto o índice de aprendizado para esse filhote aí. E se você demorar muito, né, dependendo do tempo que você passar para começar a ensinar esse filhote, é mais perigoso que esse filhote ele venha se perder, né? Ou seja, ele possa então escutar outros filhotes, galadores, fêmeas, e com isso ele não venha aprender o canto que você deseja tanto que ele aprenda, né? Então, o quanto antes você deve começar o encarte para este filhote, o quanto antes você deve começar a tocar o áudio para este seu filhote. Toda a responsabilidade de um belo canto em um filhote, ela é exclusivamente do criador. Vai depender muito do manejo que esse criador teve com este filhote. 99,9% do encarte bem sucedido é mérito do criador. Ele teve cuidados com esse filhote e esses cuidados fizeram com que esse filhote alcançasse um belo canto, um canto de excelência, né? O segredo dos campeões é esse. Existem segredos. Todos os campeões, os pássaros que se tornaram campeões, eles têm esse segredo. Tiveram um bom manejo, tiveram ali alguém que fez um bom manejo com eles e por isso eles alcançaram o sucesso, né? O segredo dos campeões é, na verdade, a separação do filhote para o encarte o quanto antes, né? Fazer a sexagem para identificar o macho e também a fêmea, para separá-los o quanto antes do ambiente, né? E também não deixá-los juntos, todos juntos, galadores, filhotes de idade diferente, fêmeas solteiras, enfim. Isolamento, né? Fazer o isolamento dos filhotes que vão sofrer ali o manuseio para aprender um canto de boa qualidade. Isso é fundamental falar para vocês, pessoal. O manuseio, ou seja, o manejo que você tem que fazer com o filhote que você quer alcançar um bom canto ou um canto de alta performance, ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser bem manejado para que você possa, então, alcançar o sucesso, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.